Jornal da Manhã. Direto do produtor com a mais moderna estrutura do estado. É mais promoção. É a quarta da feira Casa Grande, a original. Batata inglesa ou limão tai chi, dois e noventa e oito. Cenoura ou mamão formosa, um e noventa e nove. Abóbora maranhão ou batata doce, um e noventa e nove. Tomate ou pepino, um e cinquenta e nove. Couve chinesa ou repolho, noventa e oito centavos. Pera Williams, sete e noventa e oito. Uva Red Globe ou Uva Jubile, nove e oitenta. Casa Grande, a casa da gente. Casa Grande, a casa da gente.